Existe algum tipo de prevenção de infecções urinárias em mulheres que costumam ter infecção após relações sexuais? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, eu sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom meus amigos, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para receberem sempre as novidades do canal e se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com os amigos de vocês, tá ok? Bom, infecção urinária é uma situação infelizmente muito comum, principalmente em mulheres e eventualmente algumas mulheres podem ter o que a gente chama de infecção urinária de repetição, isto é, vários episódios recorrentes de infecção urinária em um espaço curto de tempo. Algumas mulheres podem ter, por exemplo, em um ano, mais de 4, 5 episódios de infecção urinária, o que não é uma situação comum. E quando nós conversamos com a paciente procurando identificar as causas dessa infecção urinária de repetição, um fator que muitas vezes é identificado é que algumas mulheres acabam tendo infecção urinária sempre após terem relações sexuais. Elas, quando ficam algum tempo sem ter relação, ficam bem, não tem infecção nenhuma, mas basta terem uma relação sexual que poucos dias depois a infecção aparece. Bom, e como nós podemos prevenir essa situação, como tratar de forma adequada esse tipo de paciente? Bom, primeiro nós temos as medidas comportamentais. Nós sempre orientamos que a paciente, após terminar a relação sexual, que ela vá ao banheiro, que ela procure urinar, só de fazer essa medida simples, essa medida que muitas vezes não é feita, nós conseguimos evitar muitas infecções urinárias em várias mulheres que têm esse padrão de infecção após as relações sexuais. Também seria importante higienizar a região ao redor da vagina, não no interior. Manipular o interior, manipular o interior da vagina após a relação sexual, não é uma coisa que vai ajudar essa paciente. Pelo contrário, pode aumentar o risco de infecções urinárias. Mas higienizar a região ao redor da vagina é sim benéfico e é outra medida que pode ajudar a evitar as infecções nesse tipo de paciente. Também é recomendado uma boa higiene do parceiro antes da relação sexual, pois isso também é capaz de reduzir o risco de infecções urinárias. Mas muitas vezes somente essas medidas mais simples não são o suficiente. A mulher continua tendo infecções urinárias após as relações sexuais. Então, nesse tipo de paciente, uma medida que é bastante eficaz, uma medida que é bastante efetiva, seria utilizar um antibiótico profilático, um antibiótico preventivo, toda vez que essa mulher for ter uma relação sexual. Uma dose baixa de antibiótico, geralmente um comprimido. Alguns exemplos de antibiótico que nós podemos utilizar nessa situação seria a nitrofurantoína, por exemplo, ou a cefalexina. São antibióticos que utilizamos bastante como prevenção nesse tipo de situação para evitar que essas mulheres após o coito, após a relação sexual, que elas venham a ter infecção urinária. E geralmente essa medida é bastante eficaz. Muitas mulheres que têm infecção urinária de repetição, que têm muitos episódios durante o ano, uma medida simples como essa de tomar uma pequena dose de antibiótico após a relação sexual, você acaba prevenindo muitos episódios de infecção urinária, o que melhora bastante a qualidade de vida dessas mulheres. Claro, alguns casos são mais complexos, medidas um pouco diferentes precisam ser tomadas, mas em muitos casos, com medidas simples como essas, nós conseguimos prevenir muitas infecções urinárias. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. qualquer dúvida sobre infecção urinária, sobre qualquer tema relacionado com a urologia, deixe aqui nos comentários, responderei todos vocês. E nós vamos ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.